Eu já fiz um vídeo de um pornô um dia, sabia? Ah, tá. Com certeza. Ela era a cara da Lara Croft. Claro, com o corpo de Bob Esponja. Ué, tem esses dois serpentes? Por quê? Sai da Ancestral. Bota aí pra gente dar uma olhada. De todos, esse é o melhor mortal ataque disparado. Quem é esse cara? O Eloy. Você é muito verdinho mesmo, hein? É uma mulher gostosa, perada gemendo, e você pergunta do cara. Como é feito, louco? É gostosa minha prima. Mas gostosa é elogio. Que nossa roupa de mel vai começar. É um ouro. Vai pra mim vir! Chupa, meu! Chupa! Meu Deus do céu. Hello! Oi, Jorge. Tudo bem? Quem tá falando aqui é o amigo do Rodrigo? Eu tô ligando porque eu tô com um vídeo aqui que muito te interessa. Rodrigo, a coisa é simples. Ou ele, ou eu. Quero saber quanto que você pode me oferecer dinheiro. Tá... De legal. Primo, eu tô sendo perseguido. Eles tão atrás de mim, eles tão na minha cola. Deixa eu pegar minhas coisas, pelo menos. Tchau! E aí, Gaimba? Você falou um milhão? O cara tá apagado. Ele tava com a pôr do negócio? Ele ali não mostra vídeo pra mais ninguém. O que é que é essa, Lobo? Essas amigas, muita família aqui, muita prima. Por um milhão dá pra fazer isso por muito tempo. Um milhão? Que milhão? Fugiu pra porra do meu dinheiro. Ele é meu primo. Eu conheci ele a vida inteira e ele não ia fazer uma coisa dessa. A gente vai fugir, não dá pra ficar nem mais um segundo aqui. Um, dois... O que o James Bond faria numa situação como essa? Eu não sabia correr a cheia pra poder chegar lá e render os caras. Eu falo couve-flor, aí cê entra. Tá bom? Vamos! Caso a gente estiver pelo menos pegando fogo, eu te mato. Um, dois, três! Vai! Eu acredito em você! Essa razão tá com a promoção do milhão. Ganhei! Ganhei! É uma bela vagabunda, né? Como é que é? É vagabunda, mas é minha irmã! Cadê? Cadê a porra do dinheiro? Que impediça! Cala a boca, todo mundo! Rodrigo! Achaque ele! Tô muito me sentindo na Missão Impossível.